Hoje o papai vai ser meu bebê Eu vou fazer uma comida bem gostosa E ele vai amar Vou colocar um pouquinho de ketchup Ué, acabou o ketchup Já sei Agora sim, o macarrão vai ficar uma delícia Só um pouquinho de temperinho Prontinho, o papai vai amar Papai Papai, isso não é comida de bebê Hã? Bebê? O que é isso? É especialidade da chefe Mas isso está com cheiro de queimado Queimou só um pouquinho Mas não tem problema Ainda está gostoso Abre a boquinha Ah, então não está ruim Você quer ver? Eu vou provar Ah, está uma delícia Não, não, não Nada de cara feia Vai comer tudinho Papai, isso não é jogo de bebê Pode, papai Já está na hora de dormir Não, já está dormindo Sim Prontinho, papai Prontinho, papai Agora você pode dormir Toma aqui um bichinho para você Para você não ter pesadelos Muito bem Agora eu vou contar uma história Que é a do Aladim E uma manhã de sol Uma capa boa se balançava Cadê o papai? Ah, ah Ai, papai Você é meu bebê hoje Ah, meu amor Você que é meu bebê Hum